O jogo não valia mais nada. Foi a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O Havaí de Santa Catarina foi rebaixado. O Flamengo só cumpriu a tabela. Mas houve um clima especial no Maracanã, templo máximo futebol brasileiro, porque foi a despedida de dois ídolos rubro-negros, Diego Alves e Diego Ribas, integrantes do time multicampeão que acumulou títulos desde 2019, sob o comando-comando técnico Jorge Jesus. Queria transformar aquele jogo despretensioso, na tarde sábado 12 de novembro, em uma oportunidade de ganhar muito. Sim, a máfia das apostas tentou manipular uma partida do Flamengo, em pleno Maracanã, na divisão mais importante do Campeonato Nacional. As evidências da tentativa manipulação estão em uma série de documentos, obtidos com exclusividade pela coluna, que fazem parte da investigação em que o Ministério Público Goiás tenta mapear e punir criminalmente os envolvidos nas ES. As impressões coletadas pelos pesquisadores são apenas o começo. A partir deles, descobrimos que a trama não estava apenas nas mensagens trocadas entre os supostos integrantes da quadrilha. As mensagens que tratam desse jogo, especificamente, se perdem em meio ao amontoado de provas coletadas durante a fase ostensiva da investigação. Não é possível saber, até o momento, se o episódio está sendo apurado pelos procuradores responsáveis pelo caso. Se não, certamente merece atenção especial. Até porque nessa mesma partida, há pelo menos um outro indício que de alguma forma, se conecta com as mensagens e precisará ser conferido com uma lupa. É o caso de um bizarro gol contramarcado por um zagueiro do Havaí. Até então, apesar da situação um tanto inusitada, parecia um acidente no caminho. Mas, dada a eloquência das mensagens agora vem a público, mesmo que depois se prove não houve qualquer ligação com o esquema, será fundamental investigar os envolvidos em mais detalhe.